O meio do mundo é aqui. Aqui moram muitas histórias e todas têm um encanto especial. É aqui que vivemos grandes alegrias e nos desafios mostramos a força da superação. Macapá, você é feita de momentos e da alegria da nossa gente. Parabéns pelos seus 264 anos. Uma homenagem da Assembleia Legislativa a todos os macapaenses que também têm o maior carinho pela nossa cidade.